É a TVDN na cobertura oficial do encerramento do Dragão Fashion Brasil 2017 nessa festa linda e maravilhosa dos 18 anos de evento e nada melhor do que conversar agora com o idealizador desse evento Cláudio Silveira, tudo bem Cláudio? Tudo bem, amor, tudo bem Essa é uma noite de sucesso pra você Na verdade é de sucesso pra nós cearenses porque eu acho que o evento não é meu, o evento é do Estado Eu acho que a gente conseguiu chegar na maioridade com muita perseverança, muita força Nossa, eu tô feliz com os estilistas, eu tô feliz com o trabalho, com o total, com o resultado Nunca vi tanta gente na minha vida Me assustei até um pouco porque fiquei preocupado com o tumulto gerado Mas como o pessoal da moda é mais moderno, não é um pessoal de festa Aquelas festas grandes, eu acho que ficou tão bonito, tão chique que... Nossa, é só gratidão, muita gratidão Ficou muito lindo, a festa tá linda, tá maravilhosa Tá perfeita, uma harmonia Você tá feliz com o resultado dos concursos? Olha, eu fiquei muito feliz, gente, a Paraíba realmente arrebentou Quando eu vi os looks, eu falei, gente, que meninos... Como interpretaram, né, bem, o Peru Nossa faculdade já seria até uma melada se eu falasse assim Todo ano Unifor, todo ano Unifor, todo ano Unifor Unifor tava maravilhosa, mas sabia que ia ficar uma parada dura, né Mas eu não tenho direito, eu nem sei quem vota e nem sei quando eu recebo a ficha no final Isso é uma técnica minha pra poder não ter participação de nada Mas que bacana, eu achei muito bacana E assim, você tá cheio de novos talentos, né, que estão estreando esse ano Exatamente nos 18 anos do Dragão Você viu a qualidade? Sim Achei encantador Nenhum concurso teve qualidade inferior a nenhum dos desfiles Qualidade de acabamento, qualidade de trabalho, qualidade de pesquisa, qualidade de apresentação É de encher os olhos, é de dizer assim Temos que continuar lutando pra que eles façam esse trabalho Temos que dar oportunidade a eles, temos que formar e qualificar a eles mais ainda Eu sou o único evento que abraça as faculdades no país inteiro E eu vou morrer fazendo isso Porque eu acho que eles merecem a nossa atenção E é dali que sai esse novo Brasil Cheio de tantos problemas, tantos vícios, tanta confusão Vamos ver se a gente consegue fazer com que esses novos mostrem o trabalho deles Essa diversidade nova é muito forte A gente precisa ajudar eles a se encontrarem E tentarem fazer o que eles gostam mais Que é mostrar esse trabalho autoral Isso tá na sua essência, não é? O que você já tá pensando pra 2018? Não tive tempo ainda Não, faça isso comigo Eu tô sem voz Não tive tempo ainda Tô tão feliz, só posso dizer isso Felicidade e gratidão Mais nada Você encerra então essa edição em 2017 Com 18 anos do dragão Dizendo que a sua palavra é? Felicidade e gratidão Muita gratidão Ok, Cláudio, muito obrigada Kláudio, muito obrigada